Dá uma olhada nessa imagem aqui. É ela que nós vamos analisar na aula de avaliação de imagens de hoje. Eu sou o Jones Langendorf, este é o meu canal, que conta com aulas de Photoshop, análises de imagens, perguntas e respostas e muito mais. E hoje nós vamos analisar, observar, ver o que podemos ajustar nessa bela imagem que eu acabei de mostrar para você. Esse é o trabalho do Caio Santos, uma imagem muito bonita, mas que apesar de estar muito bem editada, ainda assim tem alguns ajustes, algumas considerações que eu irei fazer. Eu quero também aproveitar aqui a introdução para pedir desculpas a todas as pessoas que eu ainda não consegui avaliar as suas imagens. Gente, eu digo para vocês, eu recebo muitas imagens para avaliação e é claro que eu não tenho como avaliar todas, eu sou somente uma pessoa, né? Eu busco sempre escolher trabalhos que tenham questões didáticas, que quando você aprender elas, você poderá replicar em outros trabalhos também. Então eu tomo bastante cuidado para escolher uma análise que vai servir tanto para o artista que fez, como para todo mundo que está assistindo os vídeos. E eu também busco sempre fazer lives com análises de imagens, não sempre, mas esporadicamente opto por fazer uma aula ao vivo sobre esse tema, que aí também consigo explorar mais trabalhos, tá? Mas é claro que todos realmente não dá. Eu agradeço a todo mundo que manda seu trabalho e sempre que possível escolho aquelas imagens mais didáticas para fazer a aula. E agora só, antes de nós seguirmos para o vídeo, já deixa o seu like aqui, se você curte o meu trabalho. E se você ainda não é inscrito, clica no subscribe, se inscreva que toda semana tem vídeos novos de Photoshop. Beleza? Então agora sim vamos conferir o trabalho do Caio Santos. Vamos lá! Beleza? Então vamos agora aqui analisar o trabalho do Caio Santos. Como dá para ver aqui logo de cara na imagem, dá para ver que é um belíssimo trabalho. Com certeza o Caio não é mais iniciante, ele no mínimo tem um nível intermediário até avançado no Photoshop. Dá para ver aqui como as partes realmente estão muito bem editadas. Eu não sei exatamente aqui o que ele fez e o que era pronto, porque eu não recebi os assets, somente a imagem finalizada. Mas com certeza que olhando para a cena dá para ver que é uma cena muito bonita. Mas que mesmo assim tem alguns ajustes no meu ponto de vista. Primeiro de tudo, falando sobre composição, a cena está bem montada, ela está legal, mas tem um problema. Os elementos estão muito baixos aqui assim, eles estão muito perto da borda da imagem. E em contrapartida tem uma área vazia aqui muito grande em cima. Seria melhor ter um equilíbrio nesse aspecto. Então eu vou simular aqui como poderia ser a imagem. Claro que não vai ficar perfeito, porque eu estou fazendo com a imagem achatada. Então não vai ficar muito bom isso, vai ser no modo gambiarra mesmo. Mas uma alternativa seria, por exemplo, colocar o elemento aqui. E agora eu vou com o healing. Aqui só disfarçar, onde eu vou fazer essa junção aqui. Não é assim que se faz isso. Mas é só mesmo para nós vermos como poderia ser essa imagem do Caio Santos. Então aqui meu objetivo é só dar uma disfarçada aqui onde eu estou fazendo essa mescla, esse encaixe aqui. Se olhar com atenção ali, com certeza vai dar para ver que foi mexido. Mas é só mesmo para nós analisarmos. Algo que é bem comum aqui nas aulas de análise de imagens. Eu faço os ajustes da forma mais rápida possível, apenas para nós vermos como vai ficar. Como sugestão para o artista que criou o trabalho. Deem uma olhada na imagem como ela está agora. Olhem com bastante atenção para a cena que vocês estão vendo na tela agora. E agora eu vou colocar a imagem original. Olhando a outra versão que eu fiz, não ficou muito mais claro como essa. Parece que está pressionada. Parece que os elementos estão caindo aqui na tela. Parece que eles querem cair fora do quadro. Enquanto aqui eu já tenho uma composição mais dinâmica. O foco no meu produto fica maior ainda. Ela fica mais equilibrada, mais agradável. Eu já tenho uma área de respiro maior aqui embaixo que deixa a imagem mais confortável. Então em termos de composição é isso. Em termos de iluminação, a princípio, no primeiro olhar parece que está impecável. Realmente, ressalto mais uma vez, é um trabalho muito bonito. Mas tem ajuste sim. Se nós olharmos o veículo aqui, ele está recebendo muita luz. Dá para ver que como na lateral ela está clara, ela está branca. Em contrapartida, eu não tenho no cenário uma luz que justifique isso. Eu tenho sim aqui uma fonte de luz, mas ela não é tão forte. Já é aquele final de tarde, já quase querendo anoitecer. Por exemplo, o homem aqui está no ponto certo. Tem alguns brilhozinhos pequenos. Ele está iluminado, mas não tão claro quanto o carro aqui. Para o carro ter esse reflexo aqui, mesmo que seja uma lataria, precisa de mais luz. Então, a forma mais fácil que eu tenho aqui para corrigir isso, é criar uma fonte de luz atrás no cenário. Então, eu crio uma camada de curvas. Eu aumento a luminosidade aqui jogando para cima. Eu também vou colocar um pouquinho de cor. Então, eu venho no canal do azul e jogando esse indicador aqui mais para baixo, eu coloco mais amarelo. Eu posso colocar um pouquinho mais de vermelho também, que vai ficar legal. Então, eu venho aqui no canal do vermelho e aqui eu subo este daqui do lado esquerdo. Vai dar uma esquentadinha na imagem. Agora, eu inverto a cor dessa máscara. Então, se ela é branca e está me mostrando tudo o que ela faz, quando eu aperto o CTRL-I, eu inverto a cor, fica preta e todo o efeito da máscara some. Agora, eu vou direcionar aonde eu quero essa fonte de luz. Então, eu pego o gradiente da cor branco para transparente. Eu venho aqui na lateral e puxo esse gradiente mais ou menos até aqui assim. Então, eu criei uma fonte de luz artificial aqui. Na verdade, intensifiquei a que já tinha. Vamos ver. Antes, depois. Agora, note que essa parte do céu aqui da fonte de luz, ela já está com os brancos, com os valores tonais mais próximos da parte iluminada também do veículo. Então, está mais condizente, está fechando melhor. Vamos ver de novo. Antes e depois. E agora, quanto às cores, também tem um ajuste que eu posso fazer. Embora pareça estar razoavelmente combinando, me parece que a imagem ficou um pouco em dúvida se ela vai mais para uma linha fria ou quente. E claro que normalmente a gente trabalha assim os dois numa imagem, mas normalmente usando as sombras com cores mais frias e as áreas iluminadas com cores mais quentes. Mas aqui, se nós olharmos, por exemplo, mesmo áreas iluminadas do veículo, elas estão frias. Dá para ver aqui assim, com o color picker, que são cores na linha dos azuis. Ou seja, o carro está razoavelmente frio em partes que ele poderia ter uma cor mais quente, porque tem a influência da luz. Então, uma forma fácil que eu vou usar aqui para dar uma enganada nas cores e fazer toda a imagem mesclar é usar um fotofilter. Não estou dizendo que é a melhor alternativa. O ideal é fazer um tratamento de cores em cada camada, mas isso não é possível fazer agora. Então, eu coloquei aqui por cima um fotofilter, tornou a imagem toda mais quente, porque eu estou usando a opção Warming Filter, que torna a imagem mais quente. Então, de certa forma, ele acabou corrigindo ali áreas que estavam erradas, por assim dizer, na questão da temperatura das cores. Inclusive, ele acertou aqui também, deixou ainda mais essas partes aqui na esquerda encaixando aqui, a cabana, a mochila. Dá uma olhada. Antes era assim. E agora? Nota como parece que os elementos ficaram mais integrados entre si, porque as cores estão fechando. Eu tenho matizes mais próximas entre um e outro elemento. Olha que interessante aqui como esse fotofilter corrigiu exatamente onde estava com o problema, que é ali na lateral e aqui no carro. O carro deu uma esquentadinha nele e ficou bem legal. E claro, sempre dá para trabalhar também com o Color Balance aqui. A gente pode vir nas áreas de sombra, colocar um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de ciano, até um pouquinho mais de magenta, como eu tenho no céu também. Aqui já seria um trabalho mais fino, né? Nos meios tons vamos deixar assim. De repente, só esquentar um pouquinho, talvez. E nos highlights, mais vermelho e mais amarelo. Aí sim a gente esquenta aqui, porque são as partes claras da imagem. Voltar aqui no Shadows, colocar um 5 de azul e um 5 aqui de magenta também. Então aqui já é um tratamento um pouco mais refinado nas cores, que auxilia ainda mais para mesclar melhor os elementos. Fiz isso em toda a cena. Ficou um pouquinho forte aqui. Eu baixei. E aqui está. Então aqui poucos ajustes na imagem do Caio Santos. Apenas alguns detalhes de composição, iluminação e cores, que são os estágios da manipulação de imagens. No geral, está um ótimo trabalho. Vamos ver agora o antes e depois. Inicialmente a imagem era assim. Esse é o antes. E agora o depois. Antes. Depois. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado de mais essa análise de imagens. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço. 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 Obrigado.